Se prepare, porque hoje você vai ver como é que você pode ver as fotos, como também os vídeos que estão aí no seu iPhone, de uma forma completamente diferente. Sabe aquele método padrão que você abre o aplicativo de fotos e desliza e fica vendo suas fotos? Hoje você vai ver como é que você pode ver tudo isso de uma forma muito mais organizada. Eu sou Marília Guimarães e você está no Intender iPhone. Vamos lá? Abra agora comigo o seu aplicativo de fotos e observe se está na opção muito importante chamado Fototeca. Nessa opção você vai ter aqui embaixo algumas outras funcionalidades que normalmente as pessoas não tocam nelas e agora comigo você vai tocar para ver como você pode visualizar suas fotos de uma forma completamente diferente e também mais organizada. Experimente tocar em dias. Assim que você fizer isso, o seu iPhone vai agrupar as suas fotos e os seus vídeos por dias em que eles foram tirados. Por exemplo, quando eu começar a deslizar o meu dedo de baixo para cima, eu começo a ver quais foram os dias que as fotos e vídeos aconteceram, como também se mais de uma coisa, fotos e vídeos acontecerem em um determinado dia, eu vou ver isso de forma agrupada. Então aqui está uma opção para você ver as suas fotos. Existe também logo ao lado a opção meses. E é claro, se você nunca testou e vai testar mesmo se testou, vai testar agora junto comigo. Vai tocar nessa opção meses. E quando você fizer isso, o seu iPhone vai organizar as suas fotos e os seus vídeos por meses. E quando você deslizar vai ver todos os meses e ele também vai te mostrando o mês e o ano que aquelas fotos e os vídeos aconteceram. Quando você tocar em um mês, por exemplo, as suas fotos vão expandir para a parte de dias e você consegue ver as fotos que aconteceram naquele mês e deslizando você vai ver os dias. E é claro, a opção não menos importante que é anos. Você vai tocar também e vai ver que o seu iPhone vai trazer as suas fotos e os seus vídeos organizados por anos. Isso você consegue rapidamente identificar. Vamos dizer que você quer ver. Não, eu quero ver as fotos que eu fiz em 2018. Toca em 2018. Ele vai abrir para a parte dos meses, você escolhe o seu mês e depois vai ver as fotos que foram feitas naquele mês, naqueles dias. Bem rápido para você encontrar algo e gosta de ficar navegando de uma forma organizada. E mais uma dica aqui que em todas as fotos que eu acho que você ainda não experimentou. Sabe qual é? Abra agora, toque na opção todas as fotos. Experimente o movimento de pinça. Aumente ou então, que é o que eu quero que você faça agora, faça o movimento de pinça para reduzir. Observe que as suas fotos vão ficar como se fosse um mosaico. Bastante fotos, tudo pequenininha e você consegue também navegar facilmente entre os meses e o ano e, se você quiser, pode também fazer o movimento de pinça para aumentar em um lugar que você queira. Experimente e agora, viu só? Não é bem prático para você navegar dessa forma? E é claro que eu não posso deixar de falar aqui, para quem tem o livro Desperte o Fotógrafo, que é em você o livro do Entendendo iPhone, você vai abrir na página 131 e vai ver tudo isso que eu falei aqui de uma forma didática, todo o passo a passo com as fotos escrita para que você acompanhe no seu iPhone e faça junto comigo. E para quem ainda não tem o livro e quiser adquirir, é só você tocar em um link que está na descrição desse vídeo e você vai conhecer diversas outras funcionalidades da maravilhosa câmera do iPhone que está aí com você. E não somente isso, vai aprender a editar suas fotos, a organizar, a procurar e muito mais. Então toque agora no link dessa descrição porque o frete está grátis para todo o Brasil e também você vai ganhar a versão digital. Por hoje é só e até a próxima.